Fala Nação Celeste, se você não está inscrito se inscreva no canal e tenha acesso a conteúdos exclusivos do Cruzeirão Cabuloso, sem mais enrolação vamos às notícias de hoje, o que esperar desse Cruzeiro de 2022, depois de dois anos difíceis na Série B, devido a más administrações e com muitas de vidas o Cruzeiro busca almejar novos horizontes em 2022, com uma nova administração profissional no clube, liderada por Ronaldo Fenômeno A torcida cruzeirense vive dias de emoção, ansiedade e expectativas, as primeiras impressões são positivas mesmo perdendo o campeonato mineiro e nítida a evolução em comparação a anos anteriores, com um treinador por com uma filosofia ofensiva, o Cruzeiro já possui números superiores ao ano passado, com uma mescla de jogadores jovens e experientes o clube busca retomar os dias de glória do futebol brasileiro e sul-americano, e para isso é necessário alcançar a elite do futebol nacional e a primeira batalha se inicia na próxima sexta-feira contra o Bahia fora de casa pela Série B do Campeonato Brasileiro, com tranquilidade sem problemas externos para afetar o time e o Cruzeiro tem tudo para alcançar seus objetivos em 2022, conquistando o acesso e ir o mais longe possível na Copa do Brasil.